Aí pessoal, estou aqui diretamente do rio Lambaré Fazendo essa trilha aqui em volta do rio para mostrar para vocês Aqui pessoal, onde os pescadores se acampam Está vendo? Tem até uma grelhazinha, um fogãozinho aqui também Que show, né? Vamos estar aventurando em volta desse rio aí para mostrar lugares incríveis para vocês Essa é um pouquinho dessa trilha aí, né? Vamos ver aqui, né? Vou tentar chegar lá perto do rio Vocês estão escutando o barulho da água aí, né? Que maravilha, hein? Vamos ver aqui, né? Acho que é por aqui, né pessoal? Por lá está muito fechado Vamos ver por cá aqui Se dá para a gente encontrar alguns pontos aí para mostrar para vocês É, tem que dar uma trilhazinha aqui Vamos lá Admiradores da natureza em todos os lugares Lá está o rio, pessoal Só achando um local mais adequado aqui para mostrar para vocês Aí Isso é o rio, ó Olha que top, ó Show de imagem, hein? Que beleza, hein? Um grande abraço para todos vocês Muito obrigado pela presença Obrigado, ó Obrigado, ó